Que culpa tenho eu Por gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer Nesse meu sentimento tão lindo Me conduz a trilhar É a feijoada, é feijoada com pagode, com samba Ah, muito bom, acho que tem tudo a ver, feijoada, samba, amigos Tempo frio igual gostoso, sábado gostoso Nossa, hoje que esse tempo aí, com essa friagem a turma Tá mandando ver na feijoada Com quem tá participado dos eventos que vocês sempre estão tocando, né? Então é assim, a gente tem uma programação não extensa O pessoal nos contata geralmente no máximo com um mês de antecedência Até porque os meninos todos aqui, a gente se combina Porque todos tem o seu emprego fixo, né? A gente toca mesmo O que a gente gosta, né? Bom, então, a gente vai tocar Ainda hoje nós vamos tocar lá no CDP Lá na confraria dos parceiros Saindo daqui Bacana Lá, então nós vamos tocar lá A gente tem um contato também pra tocar lá em Iguap Ah, eu acho que o Facebook é o caminho mais curto, né? Pra ter mais indicado Procura lá a nossa... Não é página não, é o meu Face mesmo, né? Procura lá, Giba da Telefônica ou Giba Sambi Swing Que culpa tenho eu Por gostar de falar de amor Olha o meu coração Não consegue aceitar a dor O que posso fazer Nesse meu sentimento tão lindo Me conduz a trilhar Nos caminhos floridos da vida É um grande lugar Legal, é o grupo Sambi Swing Trazendo esse carinho todo especial pra você TV Registro Levando a notícia em tempo real